Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com vocês? Hoje está um lindo sábado de sol aqui na cidade do Porto e eu estou em jejum até agora, fiz um monte de coisa de manhã eu lavei roupa que precisava lavar, eu fui ao mercado, comprei comida trabalhei aqui um tanto, ajustei algumas coisas aqui com o Rony pra gente poder gerar ainda mais valor pra vocês ao longo dessa próxima semana e estando aqui em jejum, antes eu queria terminar esse áudio eu queria mandar essa mensagem pra vocês antes de ir pro meu almoço aqui já são quase 4 horas da tarde, foi um dia que passou voando e é a ideia, eu estava no mercado agora há pouco, comprando comida e eu vi alguém falando de algum produto, naquela sessão de produtos naturais que é um monte de coisa que de natural não tem nada um monte de produto que é fake, saudável, tipo coisas com aveia e sem sal e alguém estava reclamando, tinha um casal lá falando que ah, esse pão aqui é muito ruim, esse pão saudável e a mulherzinha falando, ah, mas é ruim por isso que é saudável ou é saudável por isso que é ruim, alguma coisa nesse sentido e eu fiquei meio chocado assim, com a ideia de que se algo é saudável tem que ter um gosto ruim eu imagino que é uma grande tristeza assim na vida dessas pessoas pensar que pra você conseguir ter uma vida saudável você tem que comer um monte de coisas que você odeia bom, a minha vida não é nada assim daqui a pouco eu vou colocar meu almoço aqui pra vocês verem mas o planejamento aí envolve carne na churrasqueirinha elétrica e também o salmão e são alimentos que eu gosto bastante possivelmente uma taça de vinho talvez no almoço, talvez mais tarde então você vê que são comidas que eu gosto de comer não são coisas sofridas eu acho super saboroso isso depois eu posso comer umas frutas vermelhas congeladas por exemplo, que eu comprei também não sei se eu vou comer agora, acho que não mas tem opções que eu acho super saborosas e a ideia é que você possa comer comida boa e comida gostosa no seu plano pra emagrecer na verdade, se você for pensar você vai ter que se alimentar pelo resto da sua vida então, se você quer também ficar em forma pelo resto da sua vida das duas uma ou você vai só comer coisas que você odeia pra sempre pra ficar em forma ou você vai comer coisas que você gosta e vai ficar gordo e com problemas de saúde pra sempre não tem um meio termo, né? você ou vai comer o que você gosta e não ter saúde ou vai ter saúde e comer coisas que você não gosta eu acredito, e o Rony também que não precisa ser assim que existe um estilo alimentar no qual você pode comer comidas que você gosta e que vai te permitir ter saúde e boa forma na verdade, a gente monta o nosso próprio planejamento e os nossos alunos baseados nisso em você escolher dentro do universo a miríade de alimentos que vai entregar os resultados que você deseja aqueles que você gosta mais e é isso que a gente ensina no nosso treinamento de cardápio eu vou deixar o link pro treinamento aqui embaixo se você quiser conhecer, quiser se inscrever é um treinamento bem legal uma série de aulas online e algumas aulas bônus que ensinam você como fazer justamente isso como selecionar os alimentos que você mais gosta emagrecer, ter saúde e com um plano alimentar que você tem prazer em seguir como uma aluna nossa disse nossa, mas isso é dieta? nem parece dieta eu achei que dieta era ruim então, não tem restrição de quantidade não tem restrição de só comer coisas sem gosto não tem restrição de temperar a sua comida na verdade é um plano muito bem feito mas então, só pra pontuar algumas dicas adicionais além de lembrar que a comida pode ser gostosa cuidado só com a comida não natural com a oferta de alimentos que são entre os gostosos, digamos assim mas que o seu corpo já não sabe lidar com eles tão bem então tava falando, comer uma carninha aí com gordura comer um salmão comer umas frutinhas vermelhas são coisas que eu gosto e que na verdade o seu corpo tem um sensor de saciedade você não vai comer em excesso você não vai comer carne até passar mal claro, pode acontecer num rodízio, numa coisa assim mas é raro, numa coisa que você vai fazer todos os dias agora, se você comer fast food seu corpo não tem exatamente um sensor pra dizer hum, esteve, ganhei toda a nutrição adequada que eu precisava desse alimento estou saciado na verdade, esse tipo de comida é muito processada carboidratos refinados, fast food esse tipo de coisa ele subverte, né? ele passa por cima dos sensores de saciedade do seu corpo e por isso, mesmo que eles sejam gostosos você vai acabar engordando e não vai ser saudável agora, se você fizer uma alimentação com base em comida de verdade e aqui eu pontuo especialmente baixo em carboidratos você pode comer umas comidas gostosas que você não vai ganhar peso você vai ajudar o seu corpo a emagrecer então, não precisa comer comida ruim tem que ser gostosa sim pra você ter prazer na sua vida, né? a gente, poxa, vai comer a vida inteira imagina que é ruim perder todo esse prazer gastronômico pode temperar bem a sua comida eu, no caso, mencionei o sal porque eu vou comer só esse churrasquinho hoje mas pode usar vários temperos aí limão, alho, cebola, cúrcuma dentre outros comer bem, ficar saciado e ser feliz então, aqui embaixo tem o link aí pro nosso treinamento se você quiser participar desse treinamento vai ser uma honra ter você lá e de toda forma se quiser, não quiser se não for momento se você já fez a aula e tudo fica com essa reflexão pra pensar se você tá tendo prazer com a sua alimentação não é a única função dela a função dela nutrir o seu corpo mas, se a gente pode ter prazer também por que não? forte abraço do Sr. Tanquinho o Sr. Tanquinho é a super brava o Sr. Tanquinho